Vamos escolher, galera, o Naruto, né? Deixa eu ver a cara do povo aqui. Sakura, olha só, interessante. Cadê o Sasuke? O Sasuke tá metendo um poder ali, galera, tá metendo um bagulho. E vamos ver o Naruto aqui. O Naruto tá numa posição muito estranha. Que é isso? Que posição desconfortável é essa? Ok. Meu Deus, parece que ele tá fazendo Bang Jump. Vamos lá, então. Não é Bang Jump com o pé assim, não é que ele não tá falando de sentido, não. Parece que tá falando de um prédio, alguma coisa. Vamos pegar o Naruto, galera, que é um S clássico aqui. E vamos enfrentar o Kawaki. Olha isso. As posições, galera, são ótimas, né? Porque o Naruto tá quase que vai batendo em mim, né? O player. Não no maluco, né? Porque ele não tá virado pra lá. Mas é interessante que a gente consegue ver o Naruto assim. Vamos usar, galera, o Rasengan, né? Que é um golpe mais simbólico do Naruto. Ok? Dá pra ver, né, galera, a imagem cortar o fundo, né? Tirado na tela, cheio de serrilhado ainda. Interessante, interessante. Interessante.